Vamos começar um pouco diferente, dar um peso maior para ele no começo, para a gente bater um papo. Sim, eu vou te perguntar de cara, você é um dos super... Já estamos no ar, então vamos lá. Boa noite a todos e todas. Muito obrigado pela audiência, mais uma vez aqui na live das 18 horas, na minha página do Facebook, na página do Adriano Diogo, na página do Zaratini, na página dos Jornalistas Livres, que também está transmitindo essa live, com um convidado para a Ládia Especial, que é o professor de Direito Constitucional da PUC, professor Pedro Serrano, grande jurista, e um dos subscritores do pedido de impeachment, que foi protocolado hoje cedo em Brasília. E como o Pedro vai ter um tempo limitado com a gente, que ele tem uma outra atividade a seis e meia, a gente sempre começa com o Zaratini dando um painel de Brasília, mas vamos começar com o Pedro falando do pedido de impeachment. Quais as bases jurídicas, a gente sabe que é um processo jurídico, político, mas quais as bases jurídicas desse pedido de impeachment? Quais as acusações imputadas a Bolsonaro nesse pedido? Muito obrigado pela presença, Pedro. Já estamos com mais de 250 pessoas aqui assistindo essa live. Eu queria agradecer a todos, pedir para curtir, compartilhar e comentar, e a gente aproveitar bem a presença do nosso querido Pedro Serrano aqui com a gente. Muito obrigado, Pedro. E já introduz aí esse debate sobre o impeachment de Bolsonaro. Bem, eu agradeço muito o convite de vocês. Está com três pessoas aqui queridas, e gente que eu admiro demais. Então, para mim, é sempre uma grande oportunidade estar aqui. E, bem, a questão do impeachment. Eu queria dar uma explicação, vamos dizer, um pouco jurídica, e daí tentar fundamentar por que, por exemplo, eu subscrevi, por que as pessoas estão entrando com esse pedido. Bem, eu tenho uma visão, sempre tive, desde jovem, como especialista em direito constitucional, uma visão mais restritiva, eu diria, ou conservadora, do Instituto do Impeachment. Fui contra o impeachment de Collor, fui contra o pedido de impeachment de FHC, de FHC, e fui, dei parecer para a Dilma, contra o impeachment dela. E até há pouco tempo, eu achava que juridicamente era inviável se pedir o impeachment de Bolsonaro, apesar de muita gente achar que era. Por que isso? Porque no direito tem um... A palavra golpe para designar um impeachment inconstitucional e, vamos dizer, banalizado, que, na realidade, em vez de aplicar a Constituição, a subverte, ela não foi criada, a palavra golpe, pela esquerda brasileira, como muita gente acha, para designar o impeachment de Dilma. Ela foi criada por um dos maiores jurídicos do século XX, certamente o maior do mundo no final da década de 90, que chama kind of coup, um tipo de golpe, onde, dentre outras coisas, ele compara o impeachment na democracia constitucional inicialista, ao, vamos dizer, uma bomba no... Algo que só deve se admitir de uma razão excepcional. Absolutamente excepcional. A Constituição Brasileira, de 88, seguiu essa linha de pensamento. Porque ela não fala que o impeachment cabe em qualquer ilegalidade, em qualquer inconstitucionalidade. Tem que haver um atentado à Constituição. Por isso que eu sempre fui muito restritivo a aceitar, como legítimo, juridicamente, os pedidos de impeachment que tinham havido até agora. E os impeachments que foram realizados aqui no Brasil. Eu acho que, inclusive, acabou promovendo uma irresponsabilidade do voto. Eu vi muita gente votando em Bolsonaro, falando que se ele não for bom, a gente tira. Não é assim. Você não pode votar e tirar. Não existe isso numa república presidencialista. E eu acho que, por isso que eu tive dificuldade em aceitar que a dimensão jurídica do impeachment, ele possui uma dimensão jurídica e uma política. A jurídica é essencial. Se o sujeito não comete crime de responsabilidade da forma que eu falei, ele não pode ser impedido. Mesmo tendo toda a população contra todo o processo, é assim que o crime não quer dizer que o parlamento é obrigado a impedir o presidente. Ele não é obrigado. O decremento jurídico é uma condição sine qua non, sem a qual não se faz o impeachment, mas ela não implica dever do parlamento seguir. É uma decisão política do parlamento, é uma decisão final. Para mim, o shutdown, por exemplo, em termos de estrutura jurídica, de reflexão, quando Bolsonaro adota a postura que ele adotou na questão da pandemia, aí eu não tive dúvida, quem apertou ou quem usou da arma nuclear foi ele. Porque ele é que passa a adotar uma conduta que leva à morte parcela do seu povo e põe em risco a saúde de todos. O primeiro princípio, o mais valoroso princípio que era uma Constituição democrática após-guerra, as condições rígidas, é a preservação do direito à vida e à saúde da população. Não há nada mais importante que isso. Não há nada mais relevante na nossa Constituição que isso. E não pode haver crime ou delito maior cometido por um governante do que atentar contra a vida do seu povo e a saúde da população. Não pode haver nada pior que isso. Corrupção não é mais grave. Nenhuma conduta humana criminosa pode ser mais grave que isso. Você pode ter este tipo de crime cometido de forma mais intensa, como o Hitler fez com os judeus, por exemplo. É mais intenso do que o Bolsonaro está fazendo. Mas o crime é o mesmo. Essencialmente é o mesmo. Não há nada mais terrível que um presidente da República, um chefe de Estado, possa cometer do que esse tipo de conduta. Então, para mim, está claro que existe esse atentado à Constituição no que ela tem mais relevante. Agora, além disso, a petição elenca outros motivos, como, por exemplo, o atentado à democracia. É uma série de condutas do presidente que, juntas, implicam numa conduta, vamos dizer, caracterizadora do crime de responsabilidade. Para mim, no meu ponto de vista pessoal, o mais relevante, o que elimina qualquer possibilidade de dúvida no plano jurídico, é a conduta dele na pandemia. Isso se põe em especial porque a regra que há no direito, isso não é novo. Por exemplo, o jurista ultraconservador, Temístico Cavalcante, que foi nomeado por Costa e Silva para o Supremo na década de 60, ele tem um texto, o Rafael Valim me mandou outro dia, muito bom, em que ele já, em 1938, falava, ele usa a expressão quarentena, que era a expressão usada na época. A quarentena, quando decretada como medida de polícia do Estado, polícia no sentido de restrição de direitos, a sua decretação, a sua extensão, intensidade, o governante tem a obrigação de realizar de acordo com a ciência. É a ciência quem define se deve ser decretada, em que intensidade, em que extensão. isso é velho no direito. Quer dizer o quê? Que no Estado de direito, governantes não agem por poder. Poder no Estado de direito, como diz o Bandeira de Mello, é amalgamada noção de dever. Governantes agem por dever. Numa situação de legalidade extraordinária que nós temos, que é a forma com que o Estado Democrático de Direito trata os momentos extraordinários de emergência, nesse momento, há mais dever do governante. Ele tem dois deveres fundamentais. Não adotar essas medidas restritivas por outra razão, por outra finalidade, do que perseguir a oposição, realizar intenções políticas de poder. Não pode. É um limite que ele não pode ultrapassar. E, por outro lado, ele tem o dever de realizar as medidas necessárias a combater a pandemia. Bolsonaro não só não tem cumprido esse dever por omissão, que é uma omissão grave, como ele tem agido para promover desobediência e medidas de Estado e municípios que tendem a combater a pandemia. Então, é gravíssima a conduta dele. Não conhece a conduta, não merece o título de presidente da República, aquele que põe em risco a vida do seu povo. talvez nós não consigamos no plano político realizar esse vítima. Mas eu propôs para as pessoas, os democratas do Brasil, a gente parar de chamar ele de presidente a partir de agora. Ele não merece esse título. Quem põe em risco a vida não merece ser chamado de presidente de Paulo Jair Bolsonaro. Ponto. Sem título, sem respeito, sem senhoridade, ele não é sem respeito, ele não tem senhoridade, ele não é líder desse país. Ele não merece mais estar no plano jurídico e político no exercício da Presidente da República. e não tem mediação mais. Não dá para ter mais mediação. Eu fico imaginando, quando eu fiquei decidindo se apoiavam ou não essa medida, eu fiquei imaginando assim, você vai mediar, por exemplo, com o nazismo? Ah, não vamos matar os judeus, vamos escravizá-los. Tem momento na história que não é ser radical você não mediar. Esse sujeito tem um sujeito de intenções não só extremas, mas ele tem uma relação política fanática com seus seguidores. E é muito autoritário, é uma nova forma de fascismo. Nós não podemos mediar com essa gente. Nós temos que tentar combater mesmo, porque o mal que estão trazendo para a nação é terrível. E no caso do Bolsonaro hoje é mais terrível, porque às vezes a gente fica pensando não, mas o que vai ocasionar se eu tirar o Bolsonaro? Aí o vice, ou qual a estratégia? Esses estratégicos vão ingressando. A gente esquece que morre gente todo dia. Não dá para mediar com a morte das pessoas. a cada dia que esse homem permanece no poder é mais gente morrendo. E aí tem uma questão humana e humanitária que se põe sobre todo tipo de interesse político que possa haver ou reflexão estratégica. Supera tudo isso. É o interesse na vida das pessoas. A cada dia morre mais gente do que deveria morrer por causa da conduta do governo federal. Isso está evidente. Ele estimula que as pessoas vão para a rua, que as pessoas desobedeçam. ele não possibilita haver um verdadeiro isolamento social no Brasil. O nosso modelo é muito semelhante ao da Suécia, que é um modelo que procura... Só que lá é diferente o grau de educação da população. Se procurou lá que o próprio cidadão decidisse ficar no isolamento. Há uma recomendação do Estado para o isolamento. E não, como há na Itália e nos outros países, uma ordem. Aqui no Brasil nós estamos recomendando, os nossos Estados estão recomendando o isolamento. ninguém sofre sanção nenhuma, se rompe o isolamento exatamente igual ao da Suécia. Mas os nossos governadores e prefeitos não têm condição mais do que recomendar, porque o governo... Não há como você fazer um verdadeiro isolamento social sem apoio e participação do governo federal. Porque a primeira medida que tem que ter, se você quer exigir do trabalhador e deve exigir que ele permaneça em casa, você tem que dar a condição de sobrevivência dele permanecer em casa. Como é que você vai hoje exigir do desempregado e do trabalhador brasileiro que cumpra qualquer isolamento social de forma obrigatória e sob excluição, se permanecer em casa é fome, é matar seus sem comer, porque o Estado não realizou o seu papel. Preferiu dar um trilhão e duzentos bilhões para banqueiro de forma extremamente mal gestionada, sem transparência. Para mim, tem cheiro da maior roubalheira que houve na história brasileira, porque nunca houve tanto dinheiro dado com o setor de uma vez e tirou o dinheiro que poderia ser uma parte deles apenas, seria uma parte suficiente para manter os trabalhadores brasileiros em casa e os desempregados também. Ou seja, retirou do brasileiro objetivamente a possibilidade de sobreviver, retirou a vida de parcela da população para garantir lucro de banqueiro. Essa situação que nós estamos atravessando, atravessando, às vezes, quando vivem situações, a gente é obrigado a amenizar para poder sobreviver, mas na hora que nós tivermos a oportunidade de um futuro que está acontecendo hoje, nós não vamos acreditar que nós passamos por isso. Esse homem é o mal encarnado. Essa história de que não há mal, que a gente na esquerda costuma falar, porque tem que ler a árida, tem que ler um pouco de anárida. Existe, sim, o mal extremo e ele é banalizado. Esse sujeito é o mal extremo. Ele precisa ser retirado com urgência da presidência da República, não só ser retirado e ser impedido, como isso tem que ser feito urgentemente. Então, acho que é esse que é o espírito que embalou as pessoas lá. É isso, Pedro. Obrigado por essa primeira intervenção. Zaratini, o processo é jurídico-político, o Pedro deu toda a base jurídica para que o impeachment aconteça, e por isso ele é um dos signatários do pedido entregue hoje. Mas as condições políticas, Zaratini, como é que estão para esse processo de impeachment no Congresso Nacional? Bom, boa noite, Donato, boa noite, Adriano, Pedro, prazer estar com vocês aqui, e boa noite a todos que estão nos acompanhando. É evidente que aprovar um processo de, iniciar o processo de impeachment e aprovar o afastamento e depois aprovar a cassação no Senado, o afastamento na Câmara, a cassação no Senado, é um processo bastante difícil, porque exige um quórum muito alto e exige também condições políticas de que isso aconteça. Então, essa é uma questão importante. Veja vocês, o Michel Temer era o vice da Dilma, ele operou uma frente contra a Dilma, um grupo de partidos contra a Dilma e se colocou como uma alternativa a Dilma. E por isso, num determinado momento, a maioria mudou de lado e a Dilma tinha a maioria no Congresso, a maioria foi pro lado do Michel Temer e aprovou o afastamento dela, que foi o golpe, que foi o golpe de 2016. Então, gente, nós estamos num momento que nós precisamos ter essas condições políticas. Hoje, nós não temos. Mas qual é o objetivo de apresentar esse pedido de impeachment? Primeiro, a gente criar uma grande campanha no Brasil. Nós precisamos unir o povo brasileiro exigindo que o povo seja respeitado, porque, como disse o Pedro aqui, é um genocida, é um camarada que não tem nenhum apreço pelo povo, que quer destruir as condições de vida do povo brasileiro e que joga milhares de pessoas na beira da morte e na morte. Então, eu acho que a gente tem que criar agora, é uma grande campanha, para que a gente consiga fazer uma maioria no Congresso e pressionar o Rodrigo Maia, porque, vê bem, nesse processo de impeachment depende muito do Rodrigo Maia, ele tem que aceitar, ele tem que iniciar o processo. é da presidência da Câmara que se inicia o processo. Então, a gente lembra, era Eduardo Cunha quando foi a Dilma, então, precisa ter esse movimento social de apoio a esse processo de impeachment. É evidente que a cada dia que saem fatos novos daquilo que aconteceu na campanha eleitoral, de como esse cara ganhou a eleição, de como as coisas aconteceram, isso vai se avolumando e vai tornando inviável sustentar ele no governo. Então, os setores da base dele, até mesmo desse centrão que agora está indo para o lado dele, acabam voltando para o nosso lado. Então, aí eu acho que a gente tem as condições de iniciar o processo de impeachment. É um processo que exige mobilização. Existem outros processos correndo também no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo a anulação das eleições. Tem um processo no STF que está sendo conduzido pelo Celso de Mello contra o Bolsonaro também, exatamente por esse objetivo que ele falou no dia 20 de abril na reunião de interferir na Polícia Federal. e tem um outro processo sobre as fake news que está com o Alexandre de Moraes, que está investigando as fake news. Todos esses processos podem resultar numa denúncia do Supremo Tribunal Federal à Câmara que obriga o Rodrigo Maia aí sim a abrir o processo de impeachment, o processo de afastamento. Então, tem várias possibilidades, mas eu diria, gente, que o fator principal é a mobilização popular, a mobilização social para a gente terminar com esse governo de uma vez por todas. Adriano, coloca um pouco como você está vendo essa situação toda e se você quer fazer alguma questão para o Pedro. Eu quero fazer uma questão até porque é tão pouco tempo que a gente tem para conviver com ele que eu queria ouvi-lo, e é sempre importante ouvir o professor Pedro Serrano. Professor Pedro Serrano, o Marcelo Freixo outro dia desistiu da campanha e da candidatura de prefeito no Rio de Janeiro. Isso é um sintoma terrível da doença política que está... Porque eu nunca gosto de pensar com a cabeça... Não está ouvindo. Ele não está ouvindo, Donato. Não me ouve? Você me ouve, Pedro? Não nos ouve? Ouço. Ouço. Ouço, Adriano. Eu não ouço, Adriano. Você está ouvindo? Adriano, você não ouve? Alô? Fala, Adriano, que eu transmito. Fala que eu transmito para ele. Não, eu... Fala que eu quero... A minha maior intenção é ouvi-lo, né? E agradecer muito que ele está conosco. como é que ele vê o nosso lado, o nosso lado, a nossa crise, a crise da esquerda, essa indefinição, essa confusão que está no nosso lado, no nosso campo. E um dos exemplos, né, para pegar leve hoje, é a desistência do Marcelo Freixo para a candidatura a prefeito do Rio de Janeiro. E se ele acha que isso, essa confusão no nosso meio, contribui para que a gente tenha forças e unifique os nossos esforços para conseguir um objetivo comum para o Brasil. Essa é a minha pergunta. Você conseguiu ouvir, Pedro? Pedro, você conseguiu ouvir a pergunta do Adriano? Ele não está nos ouvindo. Está nos ouvindo aí, Pedro? Está ouvindo? Oi, vocês não estão me ouvindo? Nós estamos te ouvindo. Nós ouvimos você. Mas nós ouvimos você. Mas você não nos ouve. Eu não... Eu não... Eu não ouvi o Adriano porque aparece aqui o sinal que o microfone dele está... Está bloqueado, pelo menos para mim aqui. Agora liberou o microfone do Adriano. Fala aí, Adriano, de novo. Repete rapidamente a pergunta. Pedro, como que você vê a confusão do lado da esquerda? Não, não estou ouvindo. Não estou ouvindo mesmo ele. Tudo bem, mas é o seguinte, Fala aí, Zaratini. Fala com ele, então. Pergunta do Adriano é como é que a esquerda está com várias questões aí. Por exemplo, esse abandono da candidatura do Freixo. Como é que você vê aí a esquerda nesse momento? Eu tenho uma visão muito crítica, francamente. Óbvio que com imenso respeito, não tem outro caminho que eu acho que o país possa possa caminhar, não tem outro rumo a trilhar para desenvolver o capitalismo brasileiro e alcançar um pouco de civilização, de civilidade na nossa forma de vida, sem ser pelo caminho da centro-esquerda, dos líderes que estão em posse. Então, o respeito é imenso, mas a crítica é minha intensa. Eu vejo a esquerda falhar em aspectos fundamentais, deixar de atender certas necessidades da nossa população mais pobre nesse momento. Ela, às vezes, deixa de representar o povo mais pobre para representar interesses que não são defensáveis, a meu ver, pela esquerda. E agora não está compreendendo a necessidade, e eu acho que isso é geral na esquerda, não é só de um partido, não estão compreendendo a necessidade de se unir. Nesse momento, nós estamos enfrentando o fascismo. Eu acho que são duas etapas que a gente teria que cumprir. Nós teríamos que conseguir fazer em São Paulo e no Rio frentes de esquerda para concorrer e no segundo turno, se não chegarmos lá, tem que juntar com quem estiver defendendo a democracia minimamente. O que nós estamos enfrentando é o fascismo, quer dizer, não é uma ocasião qualquer, não estamos na normalidade. Às vezes, eu vejo as pessoas agirem como se estivessem na normalidade. Tem outras condutas na esquerda que me assustaram essa última semana também. Eu estou tocando uma ação, eu e outros advogados muito queridos, estamos tocando uma ação no Supremo para tentar criar a fila única do SUS em relação às UTIs. Não tem cabimento, gente. Você tem um quarto da população que tem acesso a 56% das UTIs e três quartos que têm acesso a 44%. Isso é terrível porque nós temos tratando a vida das pessoas com desigualdade. Quer dizer, a vida de quem tem convênio ou dinheiro vale mais do que a que não tem. E os governos de esquerda, junto com os outros governos estaduais, foram contra a fila única no Supremo, fizeram uma petição. Eu estou aqui, eu carrego a petição no meu celular. Enquanto alguns governadores vão falar a favor da requisição de leite da fila única na mídia, ali, na hora concreta da decisão, foram contra, através de seus procuradores. isso é terrível. Como é que organizações de centro-esquerda ou de esquerda podem ir contra a ideia de uma fila única? Que voz que eles estão representando lá? O lobby dos hospitais privados e dos convênios médicos privados está muito intenso no Supremo. Eles estão representando essa voz. É terrível isso. Isso é um imenso erro. Inclusive, fica muito difícil você argumentar que tem que decretar o impeachment de Bolsonaro porque ele não seguiu as recomendações da ciência. Quando a esquerda se põe contra essa recomendação da ciência, nós juntamos estudo de Harvard para o Brasil, estudo da USP, nós juntamos estudo da Fiocruz, da UFMG, do Conselho Nacional de Saúde, todos recomendando a adoção da fila única. Inclusive, um deles diz que, na melhor hipótese, a diferença entre adotar ou não é de 14 mil vidas. na melhor hipótese. Ou seja, é terrível isso. Então, a esquerda tem cometido alguns erros. Eu espero que ela melhore, que deixe de cometer esses equívocos. E agora, o maior erro para mim foi esse desses dias, a gente abandonar uma frente de esquerda no Rio. E acho que aqui em São Paulo eu não vejo esse tabiço ser construído. Eu acho que precisaria reverter esse quadro, precisaria uma agir para reverter e construir. São Paulo e Rio de Janeiro são as duas cidades talvez mais relevantes do país. não podemos deixar, porque hoje em dia deixar o fascismo ganhar é deixar o povo no abandono. É ocasionar a morte imediata de um monte de gente. É terrível isso. Eu posso estar errado. Eu não conheço muito dia. A ação política não é a minha praia. Eu fui candidato no movimento estudantil 18 vezes e perdi 16. Então, eu não sou próprio realmente um cara bom para essas coisas. Mas é só um ponto de vista como cidadão. Não tem nada de jurídico nisso. Pedro, importante a sua reflexão, mas voltando aqui um pouco para o tema do impeachment, muita gente aqui nos comentários tem falado da possibilidade de caçar a chapa para poder ter novas eleições. Existe um caminho jurídico para isso? Olha, o caminho jurídico que foram cometidas ilegalidades pela campanha de Bolsonaro e o vice, esqueci o nome dele agora. É evidente. Eles usaram mecanismos de propaganda ilícitos. Agora, o problema é que para possibilitar a caçação de chapa teria que ter a demonstração de que isso interferiu no resultado da eleição ao ponto de mudar o resultado. Isso é muito difícil fazer a comprovação. O nosso problema maior é esse. E o outro problema que é político, não é estritamente jurídico, eu acho muito mais difícil, por incrível que pareça, convencer ministros do TSE, quatro ministros do TSE, do que convencer a maioria dos deputados. Eu acho que é difícil. mas eu acho que a gente teria ali um muro em favor do Bolsonaro. Mas o principal problema é jurídico mesmo, que é a demonstração de que esse tipo de intervenção ilícita foi suficiente para alterar concretamente o resultado da eleição. Isso é muito difícil fazer. Eu acho mais fácil juridicamente e politicamente o caminho do impeachment. Mas não é não estou tendo ilusão. Não estou ingênuo, não. Sei que é difícil ocorrer. Zaratini, no Congresso parece ter uma emenda constitucional que chamaria novas eleições em caso de impeachment. Explica um pouco essa questão para a gente, por favor. Olha, isso é uma forma muita gente pergunta aí, tem muita gente perguntando aqui pelo chat, perguntando o que vai ficar. Bom, tudo bem, tira o Bolsonaro, fica o Mourão. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer tirar o Mourão também, porque eles são parte do mesmo governo, eles são pessoas que têm a mesma visão reacionária do mundo, fascista, então é importante tirar o Mourão também. E aí a gente está propondo o quê? Que a gente vote uma emenda constitucional que foi originalmente do Miro Teixeira, que já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, que ainda precisa ser discutida numa comissão especial, e essa emenda constitucional ela propõe que caso o presidente, o governador ou o prefeito sejam afastados por qualquer motivo, até três anos e meio do mandato, ao terceiro ano e meio do mandato, se convocam novas eleições. Então, aí você tem afastamento por impeachment, afastamento judicial, afastamento por doença, por morte, então o vice ele tem que se resumir aquilo que é o papel dele mesmo, é substituir o presidente eventualmente, substituir o presidente no caso do impedimento, mas por pouco tempo até que se façam novas eleições. Então, nós estamos favoráveis a aprovar essa emenda constitucional, porque aí, afastando o Bolsonaro, o Mourão ficaria apenas pelo tempo da convocação dessa nova eleição. Pedro, eu sei que você está aí no limite do tempo, mas eu tenho duas perguntas, uma aqui da Ana Serra, que colocou um tema que hoje está na internet, o Adriano até tinha nos alertado aqui para falar disso, e a tubaína para a esquerda enquanto jargão de tortura, isso é escandaloso quando ele falou que cloroquina para a direita, tubaína para a esquerda. Todo mundo levou na brincadeira que era um aí mal feito e tal, mas na verdade tubaína é um jargão dos militares, da ditadura militar para uma prática de tortura, que revela o caráter dele. E aproveitando, o Adriano fez uma segunda pergunta, se você tem informações sobre a liberação das imagens pelo Celso de Melo em relação àquela reunião do Ministério de Bolsonaro, que foi uma baixaria do começo ao fim pelo visto? Olha, não tenho informação, eu espero, acho que a decisão adequada por tudo que eu vi até agora, eu não sei o conteúdo, mas em princípio eu acho que a ordem jurídica determina, vamos dizer, a publicização de todo o conteúdo, porque era uma reunião de Estado, não era uma reunião íntima, era um ato estatal que estava ali rezando, e esses eventos estatais vigem o princípio da publicidade, a única exceção é se eles estiverem tratando de algum assunto cujo sigilo seja imperioso para a segurança nacional, mas isso não é opinião contra a China, até que eles falam livremente contra a China toda hora, não é isso, é imperioso para a segurança nacional, sei lá, por exemplo, por tratar de algum armamento que esteja sendo produzido de forma secreta, se a gente tem algum espião na Argentina, são fatos muito radicais, fora disso, tem que tornar público, agora eu não sei qual é a decisão que o ministro vai tomar, mas eu creio que ele vai fazer isso, a outra questão é a da questão da tubaína, realmente é lamentável, eu não sei que, eu não creio que a fala em si caracterize crime, eu acho que é mais candente o crime mesmo, é mais claro a questão da pandemia, né? Mas de toda forma, assim, conhecendo a trajetória da figura, né? O que eu acho que caracteriza improbidade, talvez devesse pensar e ingressar com alguma ação contra ele, é essa história, por exemplo, dele produzir cloroquina pelo exército, você produzia, diz que já são um milhão e duzentas mil doses, e isso, vamos dizer, é um gasto de dinheiro público desnecessário, porque não há certeza que o espaço é feito, é produzir um remédio para uma função que a ciência não demonstra efeito, então eu não sei se isso é legítimo, eu acho que teria que questionar isso, um milhão e duzentas mil doses é muita dose, ele está querendo distribuir isso para todo mundo no país, como se fosse, vai dar bobagem isso, a gente vai começar a usar sem orientação médica, vai ter problema, a gente vai morrer por causa disso, ele é um remédio pesado, pelo teu ouvido, eu acho terrível isso, isso tem que ser barrado de alguma forma, eu acho que pode caracterizar a improbidade aí. Daratini, a bancada tem alguma ação em relação a essa produção no exército da cloroquina, parece que com os insumos com um custo muito mais alto do que a média de mercado? É, nós vamos ter que investigar isso daí, porque houve um aumento do valor da importação da matéria-prima, da cloroquina, um aumento de 600, 700%, então, alguém está ganhando muito dinheiro com isso, então, é importante a gente investigar, nós vamos começar a trabalhar esse assunto aí, porque agora, inclusive vai acontecer uma corrida nas farmácias aí, porque muita gente acredita que essa cloroquina aí pode salvar, vários já morreram, e todos os estudos dizem que não tem eficiência, não tem eficácia, e o povo, mas muita gente acredita no Bolsonaro ainda, apesar de que ele está em franca decadência do ponto de vista aí da da credibilidade popular, ele está muito mal, a gente também tem que olhar isso, você vê as pesquisas, ele está muito mal, ele dialoga com uma parcela pequena da população, ele não está dialogando com o Brasil, ele não fala para o país, ele fala para um grupo pequeno, e ele tenta de todo jeito se manter com base nesse grupo pequeno, criando terror, botando terror, com essas idiotices aí, sabe, de falar de tortura, não sei o que, isso aí tudo é com o objetivo de criar o terror, certo? Mas nós precisamos desnudar esse cara, esse cara é um trapalhão, é um idiota, sempre foi, agora ele conta com uma retaguarda que está se formando, são 3 mil militares que foram trabalhar no governo, a maioria são militares já na reserva, a grande maioria está na reserva, mas esses militares eles são amigos, os da reserva são amigos dos que estão na ativa, então é um grupo, uma casta, então nós precisamos mostrar claramente aos militares realmente honestos para sair fora disso daí, porque eles estão se queimando, imagina agora o Ministério da Saúde governado por militares, gente, o que que vai acontecer no Brasil, uma área técnica, uma área que exige conhecimento, que não é qualquer um que dirige, entende? Se é um Ministério político, se é um Ministério que tem menos incidência na vida das pessoas, tudo bem, você pode pôr lá uma pessoa que talvez não tenha capacidade de articulação, mas esteja lá como foi, fizeram lá Regina Duarte, não, prejudicou muitos os artistas, mas o povo todo, agora nós precisamos tirar esses caras daí, porque realmente a coisa vai de mal a pior. Gente, eu vou ter que ir indo, eu agradeço muito, viu? Obrigado, Pedro. Eu tenho um A, um A, B agora, está de marido. Não. Muito obrigado, viu, gente? Até logo. Eu que agradeço, Pedro. Mas vamos continuar a nossa conversa aqui mais um pouquinho. Adriano, nós te ouvimos, ele não conseguia te ouvir, mas nós te ouvimos. Comenta aí sobre a coisa da tubaína, dessa coisa que agitou um pouco as redes hoje. Então, embora está havendo muita controvérsia, inclusive no nosso campo, estão sendo coladas como se fossem uma fake news da esquerda, vamos começar do origem. A mídia corporativa, a mídia empresarial, pegou a fala do Lula, ele fala da pandemia, essa fala do Lula, e colocou no mesmo nível da fala do Bolsonaro, da cloridina e da tubaína. E a fala do Lula foi uma fala absolutamente ingênua, quando ele falou ainda bem, ainda bem que teve essa pandemia para mostrar o quão o neoliberalismo é fraco e tal, e aí começou a falar da importância dos pulos do Estado e esse ainda bem foi colocado no mesmo nível de delírio da frase do Bolsonaro, da cloridina e da tubaína. Aí, no início, começou a tentar se interpretar essa frase como uma comparação entre a cloridina e a intubação, então, em tubaína, em tubaína. Mas, aí, foram pesquisar mais um pouco e acharam que o Bolsonaro também poderia estar se referindo aos métodos de afogamento, de tortura por afogamento, na época da ditadura. Era uma coisa muito corriqueira na linguagem dos torturadores, quando eles falavam que é uma frase que o Bolsonaro usa. Vou te mandar lá para a ponta da praia, para, enfim, todas essas frases que o Bolsonaro usa do jargão militar. E a comparação da cloridina e da tubaína estaria junto nessa referência aos métodos de afogamento. Então, havia métodos de afogamento no regime militar, havia introdução de líquido pela boca, não só de água, como óleo de rícino, e, às vezes, pelo ânus de torturado. O rícino, por exemplo, mostrou como o Vladimir Herzog foi executado. essa decisão veio e, mais uma vez, foi desnudada, embora tenha uma controvérsia muito grande, esse negócio do torturador, que o Bolsonaro, no julgamento da Dilma, avocou o pensamento de Carlos Alberto Brilhante Ustra, de que ele é um forte seguidor. Então, esse é o meu esclarecimento. Zaratini, o Supremo discutiu a legalidade da MP, que o Bolsonaro havia colocado como a isenção dos agentes políticos, administrativos, em relação a seus erros e suas atitudes deliberadas nessa pandemia, que era uma forma dele mesmo sair fora de alguma punição, porque ele sabe que ele está cometendo crimes, e incentivar os prefeitos e governadores também a cederem à pressão dos comerciantes e dos grandes grupos econômicos no sentido de derrubar o isolamento social. Você acompanhou esse debate no Supremo e como é que está esse debate no Congresso? Olha, eu não vi hoje o resultado final do julgamento no Supremo, mas pelo voto do Barroso, que foi dado ontem, é um voto em que, primeiro, a gente tem que entender o que é essa medida provisória. É uma medida provisória que estabelece que não haveria punições para qualquer tipo de decisão de um gestor público, seja do presidente da República a qualquer diretor do governo federal, estadual, municipal, em situações em que ele tomou decisões sem dolo. Sem dolo quer dizer sem a intenção de fazer. Então, se o camarada toma uma decisão que prejudica o erário público, o tesouro, que prejudica as contas da Prefeitura do Estado ou da União, sem a intenção de fazer, não seria considerado crime. Só seria considerado crime se fosse absolutamente doloso ou erro grave. E aí, eles especificam lá o que é um erro grave. O que o Barroso falou? Falou, não, me sorri, tudo bem. O problema é que erro grave pode ser o próprio entendimento de como agir durante a pandemia. Ou seja, se a pessoa coloca em risco, o governante coloca em risco a população. Então, o Barroso, de certa forma, no voto dele, manteve a medida provisória, porém, alargou o entendimento. O entendimento. Ou seja, ele dá um entendimento não só do ponto de vista de decisões que causem prejuízo financeiro ou material ao governo, mas também de prejuízo à população. Então, é um voto que permite, inclusive, enquadrar o Bolsonaro. Não é uma coisa simples, não. a decisão, e me parece que o STF acompanhou o voto dele. Se foi esse entendimento, é uma decisão muito grave e que pode enquadrar o próprio Bolsonaro num crime de responsabilidade. Adriano, temos mais alguma questão aí que você queira colocar? Não, viu, Zaratini, a maioria do STF votou por limitar a MP que livra agente público de punição durante a pandemia. Estabeleceram bem os limites, o Bolsonaro, essa MP praticamente se tornou inóqua e, como você disse, ele pode ser um dos principais visados principalmente pela compra da cloroquina. Outra notícia importante... Pela compra, viu, Adriano? Pela compra e pelo incentivo as pessoas usarem a cloroquina sem os devidos cuidados. Então, a nota ontem do Ministério da Saúde é um absurdo, não foi nem assinada por um médico, nenhum médico teve coragem de botar o nome lá, veja você. Não, outra notícia forte do dia é o adeamento das eleições municipais, né? Parece que está havendo um entendimento lá no Congresso com duas datas, acho que o Zaratini pode falar um pouco mais sobre isso, ou para dezembro ou para novembro ou para dezembro, né? E eu sempre falei que não tinha sentido fazer aquela prévia de afogadilho na medida, aqui em São Paulo, na medida que as eleições vão municipais, vão, podem ser adiadas. Seria importante o Zaratini comentar isso, que eu acho que é uma coisa que todo mundo está querendo saber, isso aí está caminhando, viu, Adriano, para o adiamento provavelmente no primeiro turno na última semana de novembro e o segundo turno na segunda semana de dezembro, ou seja, com três semanas para fazer a campanha do segundo turno. Tem o Aécio Neves fez uma emenda constitucional lá propondo a prorrogação dos mandatos, mas isso não tem a menor chance de passar, não. E muito prefeito e vereador torcendo aí para a prorrogação. O Donato está lá na Câmara Municipal. Não, não, eu quero a eleição, quero a eleição. Não, não você, mas tem uma turma lá que quer prorrogar, né? Nós queremos a eleição, Adriano. Agora, outra coisa, é por que que o PT quis resolver tão rápido isso? Nós estamos em maio, essa eleição vai ser no final de novembro. Porra, daria para a gente esperar, discutir, fazer um programa de governo, debater, ouvir o povo. O Suplicy tem aquela proposta que eu sou totalmente de acordo, Adriano, a gente fazer uma primária em que todo eleitor da cidade de São Paulo pudesse escolher quem vai ser o candidato da esquerda. a gente juntaria o PT, o PSOL, o PCdoB, o PSB, o PDT e quem mais quisesse, né? De esquerda. E aí a gente juntava e fazia uma primária. Até podíamos... Eu sou favorável, colocava a Marta suplicista, ela quisesse participar de uma primária também. Mas quem ia decidir? O povo de São Paulo. Quem quisesse votar na esquerda ia lá votar na primária, certo? Que nem é feito nos Estados Unidos, por que nós não podemos fazer igual? A gente corria... A Argentina, né? A Adriana acompanhou a Argentina aí. Oi? A Argentina... O Adriana acompanhou a eleição na Argentina. O Macrismo foi derrotado dessa forma. O Macrismo foi derrotado dessa forma. Juntou todo mundo contra o Macri e virou o jogo. Olha, acabou de falecer a nossa companheira, Mariângela Duarte. de Santos e deputada federal. É. Nossa querida companheira. E o Senado também cancelou a sessão porque o secretário-geral está com Covid. Fala nisso. Como é que está a tua Covid aí, o Zanatini? Como é que você está aí? O nosso companheiro... Graças a Deus, o Senado... Ué, fala aí. Tô bom. Tô bem. Eu só fico um pouco cansado depois da live aqui, viu? que a gente fala muito aqui, cansa um pouco. Mas eu tô bem. Fiz tomografia, fiz exame de sangue, fiz tudo e tá tudo bem, bem legal, viu? Não tá... Eu acho que eu... Eu não sou um atleta que nem o Bolsonaro, mas eu acho que eu vou sobreviver. Graças a Deus. E não precisou tomar cloroquina. Sim, não tomei cloroquina. Não tomei. Só tô tomando um antibiótico aqui, mas não é cloroquina, não. Tá bom. Tá bom. Hoje, né? Fizemos um programa... Obrigado, Bruno. Você emagreceu pra caramba, viu? Então... Amanhã, pessoal. Bom, obrigado a todos e todas. Mais uma live vitoriosa aqui. Mais de 300 pessoas participaram. Um sucesso. Muito obrigado ao Pedro Serrano. Uma pena que ele tinha essa outra live na OAB, que apareceu de repente. Era uma coisa importante. E ele não pôde ficar mais com a gente. Mas ele contribuiu bastante. E amanhã a gente vai ter uma live um pouco diferente. A gente vai estar aqui com o Amarildo. O Amarildo foi o técnico campeão da Taça das Favelas. Ele foi o técnico que dirigiu o time campeão aqui do Parque Santo Antônio, aqui no Capão Redondo. E vai falar um pouco dessa realidade da juventude, periferia, esporte, favela. Nós vamos conversar um pouco sobre como está na ponta mesmo. Como o povo está vivendo nessa pandemia. Como está sobrevivendo a essa situação sem o apoio do governo federal, com muito pouco apoio dos governos estaduais e municipais. Então, amanhã é uma live mais com esse caráter. Mas estão todos convidados a participar e a gente conversar um pouco. E na segunda-feira, Adriano, a gente vai estar aqui com o ex-ministro dos Direitos Humanos, Paulo Vanucchi, que é da Comissão Arnes e que a Comissão Arnes tirou uma posição de que não é possível mais continuar com o Bolsonaro. Então, na segunda-feira, a gente vai estar aqui conversando com o Paulo Vanucchi, o Adriano vai estar junto com a gente, sobre direitos humanos, sobre a situação do país e sobre o papel de cada democrata nessa luta para a gente tirar Bolsonaro e restituir dignidade para o povo brasileiro. Bom, obrigado, Adriano. Grande abraço. Obrigado, Zaratini. Se recupera aí, descansa. E até amanhã, 18 horas, com mais uma live. Boa noite a todos e todas. Grande abraço. Boa noite, gente. Boa noite. Fora Bozó. Boa noite.